Muito bem, o pessoal que acompanha a Folha de Canela pelas redes sociais e pela internet. Hoje a gente vai falar de um assunto aí que está dando um pouco de dor de cabeça para quem tem veículo automotivo e dói um pouquinho no bolso também, que é pagamento do IPVA e o licenciamento. E para explicar para a gente essas mudanças que aconteceram de 2018 para 2019, a gente tem aqui a despachante Marlene Gottschalk. Oi Marlene, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, a gente está aqui representando a MG Despachante para dar algumas informações ao público todo que tem dúvidas desde o ano passado, quando o Detran fez a portaria 666 de 2018, trocando as datas dos vencimentos do IPVA. Aí veio todo esse transtorno e dúvidas que a gente está aqui para tentar ajudar. Então vamos lá. A coisa está dividida em duas datas agora. Antes, até o ano passado, a gente tinha uma data que vencia a placa do veículo, o cara ia lá e pagava tudo o que ele devia. Agora é diferente, né? Como é que está funcionando? Sim, agora é bastante complicado um pouquinho. Mas a data do IPVA e o DPVAT, o DPVAT é o imposto do veículo que você tem que pagar anualmente, certo? Esse vence pelo final da sua placa e todos em abril. Isso é importante dizer para o pessoal que está nos escutando. Todo o IPVA e o DPVAT vence em abril. Tem um cronograma aqui. Placas 1, 2 e 3 vence dia 1, 3 e 5. Placas 4, 5 e 8 já vence entre 8 e 12. Placas 7 e 8 vence no dia 15 e 17. E as placas 9 e 0 vence no dia 22 e no dia 24. Mas tudo dentro do mês de abril, é isso? Todos dentro do dia 1º de abril ao dia 24. Não é no final do mês de abril, é até o dia 24, todos os veículos têm que estar pagos o seu IPVA. O licenciamento também vence conforme a placa, né? Isso. Mas daí eles vencem no final de abril, no final de maio, no final de junho e no final de julho. É isso, né? Sim. Conforme a placa do veículo, você paga o licenciamento. O que é o licenciamento? É o licenciamento anual, é o documento com a expedição do documento. Ou seja, você pagou o IPVA e o DPVAT em abril, não vai expedir o documento. A não ser que você pague junto o licenciamento. Daí vem todo o documento, a expedição 2019, você está liberado para rodar o ano até dezembro, certo? Se você pagou só o DPVAT e o IPVA, não vai expedir o documento. Você vai ter que pagar essa taxinha de expedição de documento até o final, conforme a placa do veículo, que vai até o final de julho. É, então assim, placas 1, 2 e 3, mês 4. Placas 4, 5 e 6, final do mês 5. Placas 7 e 8, final do mês 6. Placas 9 e 0, final do mês 7. Isso é o licenciamento para vir um documento novo. Mas o IPVA tem que estar pago conforme o vencimento dentro do mês de abril. Tá, beleza. Não paguei meu IPVA no mês de abril. Meu documento, na teoria, está valendo até o final da minha placa. Digamos que uma placa 8 vence até o dia 30 do 6, tá? Final 8. Mas o meu IPVA e o meu DPVAT não estão pagos. Corro o risco de ser rebocado? Sim, porque você está em dívida com o Estado. Você não pagou o imposto devidamente dentro do prazo. Ou seja, se passar numa blitz ou seu veículo está em via pública e for consultado pela placa que está em débito, corre o risco, sim, de ser guinchado. E aí vai ter os custos de reboque, custos de guincho, de diário, que vai custar muito mais caro. E eu ainda vou precisar pagar o IPVA e o DPVAT para poder tirar o veículo do depósito, né? Sim. Mesmo pagando o DPVAT, ainda tem mais a multa, que vai se tornar tudo muito mais caro. A questão da multa, como é que acontecia até o ano passado? A multa estava vencida e você pagava ela junto com o documento. Chegava na data do vencimento aqui do documento, que vencia tudo de uma vez só, tinha uma multa vencida e você pagava junto, né? Agora mudou. Sim, mudou. Agora a multa tem o vencimento até a data do vencimento. Você ganha 20% do desconto se pagar até a data do vencimento. Se não pagar até o vencimento, a partir de então perde-se o desconto de 20% e ela corre os juros diariamente, mensal, e cada vez vai ficando mais caro, né? Ela vai ficando mais alta. E vai se tornar uma dívida ativa no Estado com o teu CPF. Então eu não pagar a multa no vencimento pode trancar meu CPF, é isso? Sim. Agora tem uma outra questão que é o seguinte, tá? Ah, o meu documento venceu ali no dia 17 de abril, eu paguei. E já paguei no dia 31 de maio a minha placa, o meu licenciamento veio, o documento novo. Mas eu tinha uma multa que venceu no mês 6, depois que eu paguei o IPVA e depois que eu paguei o licenciamento. A multa venceu. Está vencida. Eu posso ser rebocado por essa multa? Aí tem um detalhe. Entre o pagamento do IPVA, não tinha uma multa vencida. E o pagamento do licenciamento, a multa vencida, não vai vir o documento sem que você pague essa multa vencida. Então, tanto para pagar o IPVA, se tem uma multa vencida, tem que pagar junto, e no pagamento do licenciamento, se tem uma multa vencida, tem que pagar junto. Sim. Aí a multa venceu depois que eu paguei o licenciamento, tá? 15 dias depois que eu paguei o licenciamento, venceu a minha multa. Ainda posso ser rebocado? O documento vai vir, vai vir tudo direitinho. Daí você está de acordo com o documento 2019. Mas daí vai a critério do policial que abordou. Se você tem multa vencida e ele achar que você está em dívida com o Estado, pode ser rebocado. Mas, normalmente, quando é pouco tempo assim, eles não fazem isso. Eles fazem quando já tem uma multa, já há bastante, tipo, 5, 6 meses de atraso, ou coisa assim, que eles fazem esse tipo de situação, de reboque, porque daí já se tornou dívida do CFAZ. Ok. E também quando, provavelmente, o nome já foi para as entidades de restrição, né? Mas eu corro o risco, então, de depois de um certo tempo de estar com o meu documento em dia, mas a multa está vencida e mesmo assim ser rebocado, né? Sim. Então, é legal o pessoal prestar atenção nisso aqui, porque mudou bastante, né? E o pessoal tem se atrapalhado com isso. Se no ano passado já deu confusão com as regras, eu acho que esse ano vai dar mais, né, Marlene Pequê? Tu está percebendo, tu que trabalha com isso. É, o pessoal todos os dias chega no nosso escritório com dúvidas, perguntando sobre o IPVA e vencimento, a gente tem explicado isso. Eu dou uma dica bem legal, que eu faço até para mim mesma, eu faço, é chegar em janeiro, pagar, tu tem a opção de pagar em três vezes o IPVA. Então, em janeiro, tu paga a primeira parcela, até o dia 30 de janeiro, até o final de fevereiro, tu paga a segunda e até o final de março, você paga a terceira. E aí, em abril, que seria o montante total, tu já está quitado, tu paga o licenciamento e o DPVAT, que é o valor bem reduzido, e você se livra de toda essa burocracia e se livra de toda essa situação de correr o risco de ter um custo a mais, um gasto a mais, ser rebocado com o veículo para guincho, vai ter mais despesas e tudo mais. Beleza. Mas a gente está em março e eu não paguei o meu IPVA parcelado. Vou ter que pagar agora em abril. E mais, tenho ali umas duas, três multas no meu documento. O que eu faço? Aí nós temos também o PinkPag no nosso escritório, que a gente pode parcelar os débitos até 12 vezes no cartão. E aí tu parcela para o pessoal esses débitos até 12 vezes no cartão e paga lá os documentos, IPVA, multa. Libera tudo e você fica pagando o cartão. E automaticamente o PinkPag paga todos os débitos e libera o documento e você fica quitado com o Estado. Beleza, Marlene. Eu acho que a gente conseguiu esclarecer isso aqui para o pessoal. Agradeço a tua participação. Tem mais alguma dica e alguma coisa para quem está em casa nos assistindo? Eu diria assim, é sempre bom andar com o seu veículo em dia. Até porque a gente, se tem o teu veículo e é uma obrigação, nós, infelizmente, nós temos que cumprir com as nossas obrigações. E às vezes não deu para pagar esse mês, não deu para... Vamos tentar, então, parcelar, né? Porque, como você disse, se você não pagou, se tem uma multa vencida, se você deixar para mais tarde, cada vez vai piorar. Porque, vamos supor, em setembro você não pagou os débitos, não parcelou e você precisa sair com o seu veículo para trabalho. E aí, levam o teu veículo para o guinjo. Olha a complicação que vai dar, né? Então, tem várias opções aí. Parcelar no início do ano, pagar em 12 vezes ou até menos, né? Pode ser quantas vezes quiser. E é isso que a gente dá sempre a dica. Sempre o melhor é estar em dia. Então, tá. É isso aí. Recapitulando, para quem não pegou aqui, placas 1, 2 e 3 vencem entre os dias 1º e 5 de abril. Placas 4, 5 e 6 vencem entre o dia 8 e o dia 12 de abril. Placas 7 e 8, isso é os finais da placa, tá? Entre o dia 15 e o dia 17. Placas 9 e 0 vencem entre o dia 22 e 24 de abril. Todas as placas vencem o IPVA e o DPVAT dentro do mês de abril. E se você não pagar isso, mesmo estando com o documento válido, você pode ser rebocado. Há uma outra situação. É bem fácil para pagar. Vai um conveniado do Banrisul ou no próprio Banrisul, ou até a lotérica com documento veículo, placa renavã, sai todos os débitos, você paga sem burocracia nenhuma. Beleza, Marlene. Obrigadão. Você que acompanha a gente aqui no canal da Folha. Lembrando que aqui embaixo no portal da Folha tem um sininho vermelho. Clica ali para se inscrever e receber todos os nossos posts primeiro. Curte a nossa página no Facebook. E muito obrigado.